Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma mega live aqui no canal do professor Roberto Conceição. Estamos iniciando o nosso plantão informativo sobre o auxílio emergencial e sobre o Bolsa Família e eu tenho notícia de última hora. Acabou de sair mais uma informação sobre a nova prorrogação do auxílio emergencial e essa informação é muito importante para mais de 20 milhões de brasileiros e eu vou compartilhar com vocês essa informação. Gente, nós estamos avançando, o governo está se posicionando e isso é muito bom. Então, para mim é uma boa notícia e para você também vai ser uma boa notícia. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. O pessoal está desejando aqui feliz dia dos professores. Obrigado, viu, gente? Daqui a pouco eu vou agradecer individualmente cada um que está me mandando mensagem aqui. Mas antes eu quero que você se ligue aqui na notícia rapidamente. Já deixe aqui nos comentários, hashtag prorrogação auxílio 2022. É a nossa campanha, hashtag prorrogação auxílio 2022. E também eu tenho informação importante para os trabalhadores. Pois é, medida provisória assinada, tá? Medida provisória assinada e eu vou trazer essa informação se isso vai impactar ou não os trabalhadores, tá bom? Oi, Maria Lúcia, boa tarde. Sou seu fã. Obrigado você também pelo carinho, pela companhia aqui de sempre, tá? Por acreditar no nosso trabalho, pelo apoio. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem, tá? Deixa o seu joinha. Gente, esmaie o dedo no joinha, isso me ajuda bastante a levar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Posso contar com você? Com o seu joinha, com o seu like e deixando aqui, olha, hashtag prorrogação auxílio 2022. Tá bom? Olha, gente, já separei aqui. Vou mandar um alôzinho já já para vocês. Rápido, eu vou fazer a primeira parte aqui. Oi, Felipe, tudo bem? Betânia, tudo bem? Aldo, Fabiana, João, Tiago, conta comigo. Obrigado, Tiago. Vera Lúcia, Jane, Linda, Maria Francisca, Robson. Vamos chegando, gente. Milena, Rose, Linda, Pereira. Chuva de bênção para você também, Linda. Tatiane, Igor. Pessoal, aqui tem um botão para você compartilhar, tá? Denise, obrigado pela dedicação, obrigado vocês por acreditar no meu trabalho. Aqui, ó, tem um botão aqui embaixo para compartilhar uma setinha. Grupo da família, grupo do WhatsApp, onde você puder. Espalhe a nossa mega live de hoje. Está imperdível. Tem muita coisa aqui interessante, tá bom? Vamos lá, Núbia. Sueli, Vanessa, Linda. Coloca aí a sua cidade, né? Obrigado, Dia dos Professores. Obrigado pelo carinho. Deixa aí a sua cidade. Curitiba. Tudo bem, tudo bem, Rodrigo Maia. Deixa aí a sua cidade. Deixa o seu estado. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Muita gente aqui. Miriam Rodrigues, Rodrigo Macapá, Ribeirão Preto, Jane, tudo bem? Prata, Minas Gerais, Linda Pereira, Ana Beatriz, Rio de Janeiro, Joelma, Kelly de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Avaré, São Paulo, pertinho aqui da minha região, Minas Gerais, beijo pessoal de Minas, Iguaçu, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, muita gente chegando. Vamos, mora em Pernambuco, um abraço para os pernambucanos, Goiânia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, olha quanta gente, hein? Pessoal, daqui a pouco eu mando mais valorzinho, enquanto vocês vão deixando aqui o meu feliz Dia dos Professores, tá bom? Vai deixando aqui e vai deixando também a prorrogação auxílio, hashtag prorrogação auxílio 2022. Esse professor merece o que compartilha. Obrigado. Olha só, eu falo para vocês que eu busco a informação e trago para vocês, deixa eu separar aqui, eu gosto de mostrar, gente, eu gosto de mostrar, eu gosto de mostrar para aqueles que não acreditam, né? Olha aqui, acabou de sair, ó, Correio Brasiliense, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Está saindo um monte de propaganda aqui, né? Mas vamos lá. Governo estuda, olha lá, estuda estender auxílio emergencial por mais dois meses. Olha só, gente, acabou de sair essa matéria aqui no Correio Brasiliense e depois eu tenho essa informação aqui, olha. Acabou de sair também. Olha só, gente, acabou de sair essa informação para os trabalhadores. Vou trazer esse esclarecimento também, olha aqui, olha. Fundo PIS-PASEP, 10,6 milhões podem sacar as cotas, tá? Saiba se você tem direito e o que fazer. Vou esclarecer para vocês também isso, ok? Vamos lá. Vou trazer aqui já essa informação do Correio Brasiliense. Vamos lá, o pessoal está chegando ainda. Ó, quem é professora, quem é professor? Gente, você que é professor, que é professora aí, parabéns pelo seu dia também, tá? Tem gente chegando aqui, está dizendo que é professor, que é professora. Fora Paulo Guedes! Ei, Laiá! É isso aí, fora Paulo Guedes. Estão dizendo aqui, olha. Roberto, obrigado pelas informações, obrigado vocês pela confiança. Gente, vamos ver o que diz aqui o Correio Brasiliense. Olha só, falando em Paulo Guedes, olha essa aqui, gente. Governo estuda estender o auxílio emergencial por dois meses. Olha só, a ideia, porém, tem causado desconforto dentro da equipe de Paulo Guedes. O governo, Bolsonaro, seus orientadores lá, os seus conselheiros, né? Dizem o seguinte, olha, vamos prorrogar o auxílio até 2022. Aí, mais prudente, algo para ser mais de imediato, vamos prorrogar mais dois meses aí, vai acabar em outubro. Vamos estender mais dois meses rapidamente aí, para ajudar a população? Isso o governo Bolsonaro e a sua equipe. Agora, a equipe econômica não concorda com isso, hein? Não concorda com isso. E isso tem deixado as pessoas muito, mas muito chateadas mesmo com o Paulo Guedes, hein? O Paulo Guedes está... Uma coisa interessante que serviu esse auxílio, gente, e as notícias que a gente vem trazendo aqui, que a população não é boba não, viu? A população agora sabe quem é o ministro da economia. A população agora sabe quem é o ministro do Ministério da Cidadania. A população está por dentro agora, sobre os senadores, deputados, um processo legislativo, de uma forma simples, mas a população está por dentro. Olha quanta gente está falando do Paulo Guedes aí. Seu Paulo Guedes, fique esperto, viu? A população agora que nem sabia quem era o ministro, o que fazia o ministro, a população agora está sabendo. Vamos lá. Olha só. Devido às dificuldades em obter uma fonte de financiamento para o Auxílio Brasil, Auxílio Brasil que vai substituir o Bolsa Família, né, gente? Que pretende implantar em substituição o Bolsa Família, o governo estuda conceder um auxílio emergencial, cada hora o nome do governo muda, né, gente? É, Gardênia, fora Paulo Guedes, Leandro, fora Paulo Guedes. Então, assim, devido às dificuldades de obter fonte de financiamento para o Auxílio Brasil, que pretende implementar em substituição ao Bolsa Família, o governo estuda conceder um auxílio emergencial de transição que seria pago àqueles contemplados pelo novo programa, que seriam entregues para aqueles não contemplados pelo novo programa social. O novo programa social é para o Bolsa Família, né? É... E beneficiaria aproximadamente 20 milhões de famílias. A ideia é bancar parcelas de R$ 150 e R$ 250, novembro e dezembro, por meio de um crédito extraordinário. Mas essa possibilidade vem trazendo desconforto por parte do time de Paulo Guedes. Paulo Guedes, Ministério da Economia, não concorda com essa prorrogação. Eles querem o Auxílio Brasil, mas não dá tempo, Paulo Guedes. Será que você não está vendo isso? Meu Deus, Paulo Guedes não dá tempo, meu filho, de passar tudo isso pelo Congresso e ainda começar a operacionalizar em novembro, Paulo Guedes. Por favor, né? Isso porque apenas 18 dias do fim do Auxílio. É, o Auxílio está acabando. E o Paulo Guedes não quer prorrogar. Olha só, gente. O clima na equipe econômica é de tensão e o enfrentamento para impedir a prorrogação do benefício, como defender os auxiliares do presidente Jair Bolsonaro e lideranças do Congresso, enquanto o governo não tira do papel o Auxílio Brasil. O que está acontecendo? Paulo Guedes, a equipe econômica, não quer a prorrogação. Já o parlamento e a equipe do Bolsonaro, a equipe que eu falo seus assessores ali mais próximos, defendem a prorrogação e o Paulo Guedes já está sofrendo pressão, não só de vocês que já estão aqui, né? Olha o Jefferson também. O Paulo Guedes é uma pedra no sapato. É uma pedra no sapato do Brasil. Está doido, é, Jefferson, Lira? Está vendo? Gardena, fora Paulo Guedes. Raquel, Paulo Guedes não gosta do pobre, não gosta de trabalhador. Então, a batata está assando para o lado do Paulo Guedes. Essa é a impressão que estou tendo aqui, tá? Que a batata está assando. A pressão é muito grande em cima do Paulo Guedes, porque ele não concorda com a prorrogação. Mas olha, eu vou dizer para você uma coisa. Nas outras vezes que teve também as prorrogações, o Paulo Guedes não queria. A equipe econômica não queria. Mas o Bolsonaro definiu, através da MP, a prorrogação do auxílio emergencial. Então, eu tenho a impressão que, às vezes, o Paulo Guedes luta e briga contra o Bolsonaro. Sei lá, viu? Complicado, né? Vamos continuar aqui? Olha só o que diz ainda, hein? Isso aqui acabou de sair, gente. Diante desse conflito interno, fonte da pasta confirmam que Guedes negocia a tramitação da PEC dos Precatórios, ainda a única fonte de custeio encontrada para bancar o Auxílio Brasil. A proposta da emenda constitucional deve ser analisada em plenário dos deputados. Dizem que aí, olha, já na próxima semana. Próxima semana. Será que dá tempo? Votar na Câmara depois de ir para o Senado? O que vocês acham, hein, gente? A PEC dos Precatórios, o que é a PEC dos Precatórios, gente? É a dívida que o governo tem de processo que ele perdeu, tá? E aí tem que pagar para os seus credores. E aí querem parcelar em 10 anos aí os precatórios. E para aprovar essa PEC, precisa passar em duas votações na Câmara e duas votações no Senado. E não é algo fácil, não, viu, gente? Não é algo fácil. Em outra vertente, o projeto da reforma do imposto de renda, que está no Senado, é tratado como segunda fonte de financiamento do Auxílio Brasil. Então, fonte para o Auxílio Brasil são os precatórios. E, em seguida, tem uma segunda fonte aí, que seria a reforma do imposto de renda. Também para custear. O pessoal está descendo o rei aqui no Paulo Guedes, hein? Para custear o Auxílio Brasil. Ou a PEC dos precatórios, ou ainda a reforma do imposto de renda. O que vocês acharam disso, hein, gente? Deixa eu ver o que mais o pessoal está falando aqui. Gente, está um absurdo. Um absurdo aqui que o pessoal está... O pessoal está falando muito aqui do Paulo Guedes, hein? Muito. Paulo Guedes. Ei, Laiá. Pois é, gente. Olha, acho que é o primeiro vídeo que eu faço, a primeira live que eu faço aqui, que o pessoal realmente está muito insatisfeito com o Paulo Guedes, justamente porque ele é contra a questão da prorrogação. Roberto, vai ter a prorrogação? Gente, nós temos alguns cenários aí. O primeiro é essa prorrogação por mais dois meses. Seria rápido, fácil, medida provisória. Bolsonaro resolveria isso aí rapidinho. Novembro e dezembro. Algo mais elaborado para 2022 inteiro tem outros fatores, mas também é possível para 2022. E os assessores do Bolsonaro querem o auxílio até março, fevereiro, março do ano que vem, de 2023, quer dizer. Então, o auxílio vai ser prorrogado. Essa é a minha aposta. Como os primeiros canais a falar disso aqui, e nós vamos continuar lutando e acreditando em relação ao auxílio emergencial e essa prorrogação. Se você concorda e está comigo, deixa aqui, hashtag prorrogação auxílio 2022. Hashtag prorrogação auxílio até 2022. É isso mesmo. Obrigado, Andréia. Feliz dia dos professores. Obrigado, Andréia. Soraya, senhor, será que sai? É, vai sair. A prorrogação sai, gente. A prorrogação sai. São 20 milhões de pessoas que com o término da sétima parcela vão ficar sem o auxílio. E o governo vai deixar isso acontecer. Não acredito. Agora tem outra, gente. Posso... Vamos mudar um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu volto. Se vocês quiserem, é claro. A gente continua com o auxílio. Mas olha só. Atenção, atenção, todos os trabalhadores. Eu tenho informação importantíssima sobre o PIS-PASEP. Olha só. Fundo PIS-PASEP. 10,6 milhões ainda podem sacar as cotas. É isso mesmo. Tem dinheiro lá do PIS. Tem dinheiro lá do PIS-PASEP aguardando as pessoas irem retirarem. Cerca de 10,6 milhões ainda podem sacar as cotas. Saiba se você tem direito e como fazer. Vou esclarecer isso para você nesse vídeo. Então, nós tivemos aí uma medida provisória importante que o governo assinou e que vai alterar a questão aí do PIS-PASEP, o fundo. Mas vai mudar também o abono para os empregados? O abono para os trabalhadores? Essas mudanças eu vou trazer para você e vou esclarecer neste vídeo. Tá bom? Vou trazer todas essas informações. Então, mande esse vídeo, compartilhe com os trabalhadores, trabalhadoras, que nós vamos destrinchar agora esse assunto. Olha só. Se você é novo por aqui, se você é nova, aqui embaixo tem um botão. Você pode se inscrever no meu canal, aqui embaixo, neste botão vermelho. Então, olha só, gente. Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 23,3 bilhões de reais. Olha só, gente. R$ 23,3 bilhões de reais ainda estão esperando pelos beneficiários. São 10,6 milhões de pessoas que não sacaram o fundo do PIS. Não sacaram. E R$ 23 bilhões estão lá aguardando os beneficiários para poder sacar o valor. Prazo final para a retirada é dia 1º de junho de 2025. Vou trazer para vocês quem vai poder sacar esse valor. Olha, cerca de R$ 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram o fundo do PIS-PASER liberado desde agosto de 2019 para o beneficiário de todas as idades. Segundo a Caixa Econômica Federal, são R$ 23 bilhões ainda esperando pelos beneficiários. A quantidade de recursos ainda não sacados se deve, em parte, ao fato de muitos cotistas serem falecidos antes de retirar o dinheiro, sem que seus herdeiros tivessem conhecimento do benefício. Outro fator que contribui para esse cenário é que os beneficiários são idosos e, com isso, podem não ser atentados ao direito de sacar os valores. Vamos entender, então, quais são essas cotas. Quem tem esse direito? Olha só, o que são cotas do fundo do PIS-PASER? Entre 1971 e 1988, as empresas e órgãos públicos depositavam o dinheiro no fundo em nome de cada um de seus funcionários. Isso entre 1971 e 1988. A cada um era dono de uma cota. E nesse fundo, tá? Cota deste fundo. Mas, o saque só podia ser feito em caso de aposentadoria, doença grave ou completar 70 anos. Um pouco parecido aí com o fundo de garantia, tá? Mas quem trabalhou de 71 a 88. Você conhece alguém? Avise! Pode ter dinheiro lá para receber. A partir de outubro de 1988, mudou a forma de pagamento do PIS, tá? Que vigora até hoje. Mas muitos beneficiários ainda não fizeram a retirada de suas cotas, devido aos critérios estabelecidos na época. Assim, muitos beneficiários não sabem desse direito, incluindo herdeiro desses cotistas que podem sacar o dinheiro. Talvez você tenha dinheiro aí para sacar, talvez você, herdeiro, não saiba, tá? O fundo PASER é diferente. O fundo é uma coisa e o abono é outra. O fundo é para quem trabalhou de 71 a 88. E o abono, o abono do PIS é para aquelas pessoas que recebem até dois salários mínimos, aquelas pessoas que estão inscritos há cinco anos no PIS e que estão registrados pelo menos há 30 dias e que o empregador informa para o governo essas condições. Então ele tem direito a receber até um salário mínimo de abono, uma espécie de 14º salário, tá? Então essa é a diferença. O fundo são cotas, ok? De quem trabalhou de 1971 a 88. E o abono é para esses empregados que preenchem os requisitos. Então vamos lá. O valor do fundo é pago somente uma vez, ou seja, uma vez retirado o dinheiro, porque tem direito, o saldo é zerado. A Caixa é responsável pelo pagamento das cotas do PIS desde junho do ano passado. Então vamos ver. Quem tem direito às cotas? Tem direito às cotas somente aqueles que trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 71 e 88. Já as cotas do PASEC são destinadas a quem trabalhou no serviço público ou militar, ok? Todos os participantes cadastrados no fundo do PIS até 4 de outubro de 88, que possui saldo dessas cotas, podem sacar até 1º de junho de 2025, ok? Os valores não sacados nesse período serão abandonados e passam a ser propriedades da União. Vai deixar dinheiro para a União? Se o dinheiro é seu, né? Agora veja. Como sacar esse dinheiro? Em maio de 2020, o Banco do Brasil transferiu as cotas do PIS-PASEP para o Fundo de Garantia para o tempo de serviço, para ajudar lá no saque emergencial, enfim. Assim, desde junho de 2020, o saque das cotas, tanto do PIS quanto do PASEP, deve ser solicitado direto na Caixa Econômica Federal. Então as cotas eram no Banco do Brasil, agora pode ser sacado na Caixa. Você pode baixar o aplicativo do Fundo de Garantia para você verificar se você tem direito aí a essas cotas, tá? Então veja, veja as opções para você sacar. O saque de até 3 mil reais pode ser feito com o cartão do cidadão, ok? Até 3 mil reais, ok? Valores acima de 3 mil reais somente nas agências com apresentação de documento com foto. Como você pode ver o saldo? Desde 2020, junho de 2020, as cotas do PIS-PASEP são vinculadas ao Fundo de Garantia, portanto, para consultar o saldo cotista ou herdeiro, deve acessar o sistema da Caixa Econômica. Os aplicativos do Fundo de Garantia, gente, o site do Fundo de Garantia, lá você consegue preencher e descobrir se você tem direito ou não, ok? Deixa eu trazer, os herdeiros podem sacar? Sim, em caso de morte do titular das cotas, o saldo da cota será disponibilizado para os seus dependentes, mediante o seguinte documento. Olha só, certidão de óbito ou certidão de declaração de dependência, então tem que demonstrar que você é dependente, como, por exemplo, você recebe pensão dessa pessoa que faleceu e era titular de cotas, então você pode, com esses documentos, ir lá na Caixa Econômica Federal para sacar esse valor. A certidão de óbito e certidão de declaração de dependentes habilitados, como a questão da pensão, já disse isso para vocês aqui, né? Ou o alvará judicial, tá? Se você fez o inventário dessa pessoa, você tem o alvará judicial para você poder fazer o levantamento dessas cotas. Tá bom, gente? Então veja, o que mudou em relação, presta atenção aqui, em relação ao abono que é pago anualmente, isso não mudou. A MP extinguiu, acabou com o fundo, atenção, acabou com o fundo. A medida provisora acabou com o fundo, não tem mais fundo do PIS, tá? Então, quem tem saldo lá vai e saca, ok? Isso não tem a ver com o PIS-PASEC, o abono, o décimo quarto, que você ainda vai poder sacar quando sair o calendário. Roberto, e quando sai esse calendário? Gente, esse calendário, esse calendário deve sair agora, no final do ano de 2021, para sacar em 2022. E quem vai poder sacar em 2022? Quem vai poder sacar, Roberto? Vou falar para você agora. Quem vai poder sacar em 2022? Quem tinha saldo no PIS em 2019? Quem não sacou em 2019? Por erro no sistema? Enfim, vai poder sacar em 2022? Quem, em 2020, preenchia também os requisitos e não teve o calendário de 2021, ok? Vai sacar também em 2022. Então, podemos ter até pagamento em dobro em 2022. Agora, gente, faz um favor para mim, entra lá, eu gravei vários vídeos falando sobre isso, entra no site do governo, raiz.gov.br, raiz.gov.br e faça a sua consulta. Vou deixar até na descrição do vídeo. Faça a sua consulta, ok? A sua consulta para verificar se o empregador informou certinho para o governo, para você não ter problemas de não receber o PIS. Tá bom? O pessoal está dizendo, confio em vocês, estamos juntos. Gente, obrigado, eu tinha que trazer essas duas informações para vocês, manter vocês atualizados. A nossa live de hoje foi um pouco extenso, o nosso conteúdo um pouco extenso, mas eu tinha que trazer essas informações para vocês, tá bom? Beijo, muita paz, muita vida, muita saúde, muita prosperidade para você e todos os seus familiares. Tchau, tchau. Tchau.